Oi pessoal, tudo bom oitavo ano? Professor Sandro Guerra, artes pra vocês, pela TV Educa e Pozuca, aquecendo esses cérebros maravilhosos que são os de vocês. E hoje, não é só a nossa aula, falaremos sobre teatro, pra variar, porque o professor ama teatro. Teatro, uma construção coletiva. Vamos lá? Processo de criação. Esse é o grupo Moinho de Teatro daqui de Pozuca, essa foto é de 2018, quando nós estávamos montando o espetáculo Até Quando. É um grupo que eu dirijo e que nasceu de um curso que eu dei aqui em Pozuca e que vai voltar, quando a gente voltar pro presencial. Massa. Processo de criação. Exercício, técnicas, dinâmicas. Exercícios envolvem preparação corporal, preparação vocal, preparação respiratória. Olha isso, professor. A gente vai respirar. Se você não respirar, você morre, meu filho. Então, assim, a gente precisa aprender a respirar de forma adequada pra que o corpo e a voz rendam mais. Isso é muito importante no teatro. Técnicas. Aí são diversas que a gente vai aprender. A gente vai mexer com técnicas, com jogo dramático, com jogo teatral, que também são dinâmicas, enfim. Mas técnicas de interpretação, técnicas realistas, técnicas brestianas, técnicas artodianas, enfim. Ok? E as dinâmicas, como eu adiantei pra vocês, jogo teatral, jogo dramático. O jogo teatral é quando você faz uma cena consciente, sabendo que você está fazendo para que alguém assista. É um jogo teatral. O jogo dramático é quando você faz a cena para quem está interpretando como você. Pouco importa quem está assistindo. Beleza? Isso são dinâmicas do teatro. Exercícios. Relaxamento. Respiração. Aquecimento. Concentração. Já tinha adiantado isso pra vocês, inclusive. É muito importante relaxar o corpo para o trabalho com o teatro. É muito importante aquecer o corpo. Aquecer no sentido de prepará-lo. Sabe? Então, a gente vai correr, a gente vai pular, a gente vai rolar no chão. A gente vai fazer um monte de exercício. Exercício físico mesmo, pra esse corpo acordar. Ok? A gente vai trabalhar a nossa respiração, aprender a respirar de forma que o corpo renda mais e a concentração. Concentração é a base do trabalho do ator. Um ator que não se concentra, um ator que não consegue se concentrar, uma atriz que não consegue se concentrar, não produz bem. Beleza? Técnicas. Corpo, voz, respiração e interpretação. As técnicas corporais, né? Então, existem técnicas que a gente usa pra causar, provocar emoções. E são técnicas corporais. E caiu um negócio no meu olho aqui agora, que tá me incomodando, mas enfim. Acho que saiu. Acho que foi um cílio que virou dentro. Ainda tá lá, mas tá de boa. A voz. A gente precisa colocar a voz. Porque, por exemplo, no teatro, a gente não interpreta de costas para o público. Não é legal. Mas, num momento ou outro, a gente acaba dando as costas numa cena. Mas a minha voz não pode se perder. Então, quando eu faço um movimento que eu viro, eu tenho que continuar mantendo a voz, pra quem tá lá, escute. Isso é técnica vocal. Respiração, como eu falei pra vocês, e interpretação. As técnicas de teatro realista, teatro brestiano, as técnicas de farsa, as técnicas de melodrama. São várias técnicas de interpretação. As dinâmicas individuais, em grupo, jogos teatrais e dramáticos, que eu já expliquei pra vocês, e a improvisação. Eu posso trabalhar com técnicas individuais, com o ator. Então, eu tô com um grupo de atores trabalhando. Aí eu pego o fulaninho, faço uma técnica pra ele, beltraninho faço outra, ciclano faço outra, e assim sucessivamente. Pode fazer isso? Pode. Dá um trabalho do cão. Mas pode e rola. Tá entendendo? Rola legal. E, às vezes, é necessário, inclusive, pro ator chegar no personagem. Técnicas em grupo. Aí eu vou desenvolver a dinâmica em grupo. Porque é pra uma cena de multidão, é uma cena de grupo, não sei o quê. Então, eu vou desenvolver isso com o grupo. Jogo teatral, já falei. Jogo dramático. Jogo teatral a gente faz para que alguém assista. Jogo dramático a gente faz para quem tá fazendo com a gente. E a improvisação, que é o que acorda o cérebro da gente, que atiça a criação da gente, e a gente trabalha com improviso. Criando na hora, imaginando na hora, inventando na hora. E isso é muito bom pra ativar o cérebro. Beleza? Criar coletivamente. Requer disciplina. Escuta aberta. Saber se colocar e participar. Então, sabe o lance da humildade? Entra aqui. A humildade que o ator precisa ter. Ele precisa saber ouvir. E não ficar, ai meu Deus, o diretor disse que eu fui péssimo. Estou arrasado. Pare com isso. Isso é fricote. Abra os olhos, o ouvido, e entenda que o diretor tá querendo o melhor de você. É uma arte coletiva, uma arte de grupo, companheirismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Teatro é família. Teatro é família, bicho. É coletivo. Aqui estão as referências desse material e nossa atividade. Faça um resumo dessa aula. Destaque o que você mais gostou, formule duas perguntas e leve para a sua professora ou professor de artes. E a gente fica por aqui. Tchau, galera. A gente se vê na próxima aula. Belezinha? Tchau, tchau.